Oi, eu sou o Nero, guardiante do canal, e hoje meus bruxos de gameplay é de tanquente suporte. Bruxos, vambora. Tamo aqui com mais Jinx, que eu acho que ainda não conectou, velho. Cara, era suporte, eu acho. Disse que nunca jogou o dia de ser. Aí, aí conectou. Achei que ele tinha arregado. Segura, libera aqui a linguada. Vamos dar uma linguada nessa yumizada. E vamo lá, meus bruxos, gameplays de TK aqui. Faz tempo que eu não trago gameplays de TK, né, cara? Vou falar pra vocês, trazia mais do antigamente. Por isso que eu quero que vocês comentem aí embaixo, Campeões que vocês queiram ver, pra eu poder trazer mais, tá? Vamo lá. Vamo dando outro ataque. Bora. Cadê a Jinx, velho? Ih, ela conectou, mas... Não voltou? Nia. Bora. Vamo, segue o jogo, né? Vamo ver. Que que vai acontecer aqui. Vamo ver se ela volta pro jogo. Que ela reconectou, né? Enquanto a gente tá chegando aqui na rota, meu bruxo, não se esqueça de deixar teu gostei. Pra dar aquela força aqui no canal que você sempre deixa. E se possível, compartilha com o amigo teu no Whatsapp e no Discord. Beleza? Aqui de TK não tem BO, cara. Se ela voltar pro jogo, a gente carrega. Cês vão ver. Jogar de TK aqui é bem... Bem simplesinho. Sai, amizade, sai. Tá brincante, né, amigo? Tá brincante, cara. Ó. Vixi, olha o surrender vindo. Não, não, dá não. Ela conectou, véi. Continua. Continua que dá. Vambora. Eu tô de boa aqui. Tô bem de boa. Esperar alguém que dê carinha. E a gente mata. Mata fácil, hein. É, mas aí... O cara tem visão, né? Vai. Segura. Acabou. O cara não confiou. A gente tacava ali o... A passiva e matava, véi. Bora, carinha. Volta. Volta. Deixa eu... Ó, vou beitar aqui, ó. Finge que eu tô morrendo. Tô morrendo, tô morrendo. Isso. Flash. Isso aí, passou a fome, né? Passou a fome, né? Passou a fome da fome. O cara jogou mal pra caramba. O cara veio zaralhar a nossa lane, vai... Pra quebrar, né? Beleza. Acho que ele tomou o Ignite da... Da Yumi ali. Cara, eu vou, hein. Não, não, não assusta ele não, garoto. Não assusta ele não. Ó, segura. Jinx. 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 Acordou, Jinx? Boa, Jinx. Deixa pra mim. Bora, Jinx, bora. Dá-lhe. Respeita o TK do pai, meu bori. Tô falando? Confia aqui, ó. Aqui tem TK, pô. Meu main. Meu main. Calma aí, calma aí. Puxa isso aqui logo. Ficamos com red ainda. Puxa logo que eu tenho aqui base. Tá. Deixa a base, vai. Base. Um base. Pra esse Jin aqui... Não tem mistério, né? Vamos fazer... Aqui a manopla. Pega fogor primeiro. Fazer a manopla. E aí depois a gente vai... Pra um... Não coração congelado. Coração congelado interessante. Mas o Jin não tem tanta attack speed, né? O que ele tem é balaço. Então, segundo item. O que que eu recomendo você fazer quando você tá de TK contra um Jin, tá? Você pega e faz Handling, cara. Porque 100% das vezes o cara vai fazer... É crítico, né? Não tem segredo. Crítico e penetração. Então... Talvez fazer até que... Um outro itemzinho fosse interessante. Tipo, um Jakshu. Né? Já que os cara tem lá... Um Victor. Vamos ver. Eu gosto da ideia do... Da manopla, porque dá slowzinho, né? Tá bom. Acertando ele ali é o que vale. Acertando ele ali é o que vale. Tem visão aqui? Tem vision? Tem vision. Tá. Ficou de olho no minimapa. Por enquanto eu não vi a Rek'Sai. E aí, amigo. Já meto logo o quê? Na fuça mesmo? Pra dar o slowzinho e dar tempo da Jinx acertar o... Esse disparo dela. A gente perdeu muita vida aqui, cara, com esses meninos. E aí, minha, perdemos o engage. Bora. Essa Jinx aqui não tem o que fazer. Ela vai ter que voltar. Só que olha o Wave que tá aqui, né? Vou tentar pegar essa experiência aqui... E um goldzinho. Não faz mal a ninguém, hein? Tá bom. Beleza. Tirar a vida do Jin, né? Já que a gente sai de Ghost, Exaust. Eu só sei como o cara acertou a gente ali aquela hora, velho. Achei meio zoado, hein? Aquela visão dele ali. Mas de boa. Ó, o Ikarim tá aqui. Ikarim. Nossa, o Ghost volta mais rápido que o flash do cara, velho. Cê pode vir aqui que é free kill, cara. Free kill. Confia? Putz, esse cara ficou com medo. Bom, esperadinho que chegar aí. Eu vou pra cima desse maluco. Tem uma Rek'Sai ali, tô ligado? Pra onde é que vocês acham que o Jinx vai fugir? Ai, Jinxada, cê não viu a Rek'Sai aí, minha amiga? Não, na moral. Na moral, Jinx, na moral. Ah! Quê? Aí brincou, né? Aí brincou comigo. Brincou demais. Pô, amigo, o Jinx... É... Complicado, complicado. Vou aproveitar pra pegar aqui a experiência, né? Sempre bem importante. Sai, Yumi, sai. Deixa o meu saco, Yumi, Zaza. Bora. Nível 6, hein? É o que faltava pra nós. Finalizar o Jin. Vamo lá. Ela tá ali fazendo drag mesmo? Não. Queria que ela ficasse aqui na... Na... Na torre, mas ela tá puxando, né? Então... Vamo lá. Puxa essa aqui logo e volta a base. Do que ele forçar o Aralto ali pra... Pra Lilia, que tá fraca, né? Vambora. Ah, ele flechou. Eu ia comer ele na hora. Vem cá, amigão. Guardizada. Bate no cara. Isso. Ulta, amigão. Ulta. Ulta na minha frente. Bate nele. Tá ali. Tá bom. Já valeu. Já valeu. Se matar aqui, tá safe. Ótimo. Agora a gente volta. Olha como é que é fácil... Jogar de TK, né? Eu faço gota pra ela. Olha isso. Olha isso. Olha a pergunta. Não sei se faz. E aí, galera. Ele faz gota... Pra Jinx. Deixa aí nos comentários. Vamo ajudar o menino. Ele nunca jogou de ADC, tá? Ele falou lá nos Pixiebus. Até pediu pra mim trocar com ele. É, o cara foi só o Arauto. Pra Lilia. Não sei porque que ele tá forçando, cara. É tipo... Jogar com a Lilia. Pode ser associada. Ok. Falta o Burst aqui. Que isso? Ah não. Ah não! A Teut? Tem, né? Tá bom. Eu achei que... Achei que aquele... Aquele Fog ali da... Da moita me trollou um pouco, hein? Pô, Jinx. Ele vai morrer antes. Conseguiu, tá? Car... Caraca, velho! Tô apertando o W sem querer. O que tá acontecendo? Vou tentar, né? Os caras não pararem. Ai, velho! Flash! Será que eu vou morrer aqui? Pô, não mataram? Ai! Tinha um saio do meu lado, velho! Pô, cara. Olha isso, cara. Eu... Os caras não conseguiram matar, velho. É o Jinx, cara. Tava aqui do lado. Ah, o Caraca tomou minha kill. Filho da... Mãe! Filho da... Mãe! Filho... Da mãe! Filho... Areng ! Sai,ßebas. Tô me a kill familia! Oh! Foi por favor! Reportado. Olha só fazer o drag, né? Eone fez a boa aqui em! Eone, eu né? Vamo lá! Cadê a Jinx? Que ela tá farmando selva, cara Terminou? Aqui, demora, cara Achei é só um ADC, né Tá bom Opa Olha, aí não, aí não Pega esse cara aqui, ó Eu gosto dele Tá bom, beleza Ah, eu didi isso, né Não deu Ué Filmezada Onde é que você vai? Ah, eu ia pegar Cuidado, cuidado, cuidado Doideira, doideira Eu não consigo acompanhar O cara não para, velho Para, Bambi Na moral Recua Não vou base De base Eita O cara veio full, full, full Olha Tá bom, ligar só o ult Sai um ult Vai vir um Victor aqui Chega mais, chega mais Ah, a galera não confia Então vou base Com base Com base Já temos o handwin E aí Agora Vou pegar isso aqui Porque esse Victor aí Não sei não, hein Não tá tão fraco Quanto eu achei que ele tava Vou fazer Vaza ainda no bot Com a Yumi, cara O que vocês estão esperando? Ixi, olha O suporte vai ter que defender isso Eu acho que eles ganhavam Aquela luta ali Sem time, hein Tudo bem Ele já caiu Sua torre foi destruída Uhum Tá no mid lá Deixa eu ver se eu chego lá Putz Era pro carinho O Jony tá tudo aqui, ó Cadê? Cadê os meninos? Cadê os meninos? Que querem ganhar Estão lá Segurando O bot Estão descendo tudo Ela no Jony, ó Olha daí, cara Será que eu mate Esse Victor? Vou tentar Fazer uma brincadeira Com ele Ah, olé Cavalito Olé Ah, o cara vai pegar minha kill de novo Filho da Filho da Filho da Filho Comenta aí embaixo Eu não posso falar não aqui no YouTube Filho da Mãe Cara Esse cara tá me irritando, velho Tá bom Oh Eles são baral mesmo Ah tá E aí Cadê o Cadê o time? Eles estão ali, velho Vou lá Ah Aqui é a minha Vem vem Segurou Nossa, me salvou Me salvou Ai O carinha saiu voado Vocês viram, né Espertalhão O cara saiu voado Cara, o cara saiu voado Que nem um covarde, velho Covardão, velho Mas tudo bem Deixa, deixa A gente pegou uma kill pelo menos O cara dele tá marcada já Desse maluco aqui, ó Yuri 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 Rogens O cara veio de TP também, né Essa mula aqui Cinco, dez Vamos lá Garantir uma alma pelo menos Mas também não vai ser honrado Não vai ser reportado Mas também não vai ser honrado Vamos lá O que é que eu compara? Lilia Covardão E o Yoni? Não, o Yoni tava morto aqui Não, tá buffando pelo menos Bom Vamos lá O Yoni sozinho ali Pô, se eu fosse esse carinho, cara Eu ia ficar jogando só na lane Só atrás do Cidinho O cara não ia mais clicar no jogo Tem um cara lá em cima Tem dois caras lá em cima Tem três caras lá em cima, velho Porca de essa Ah, tá, o Yoni desceu Tem Mayumi lá, não tem? Tem Ah, só leva mid então, né Podia ter alguém com barão aqui, né Pra ajudar Mas os caras são meio tanso Abre aqui esse Nib, cara Abre o Nib já Tickmon Hard Eu vou abrir aquele ali do top também Opa, ele tá brincando ali Não, não, faz isso não, faz isso não Caralho, vou abrir aqui, na moral Matou Vale Ah, o barão caiu pra eles Tô até viajando aqui Eu jurava que o Que o carinho já pega o barão, pô Agora vai ser reportado Ô, Jhin Tá maluco, cara? Ah, mentiu Mentiu pro tio E aí? Corre Isso, flecha Voa Quero só abrir aqui Ah, vou salvar minha amiga, né? Meu amigo O cara fica roubando minha skill, pô Mentira O cara morreu O cara morreu Não, tá errado isso Ai, me ajuda Cara, Jhinx Cara, eu jurava que eu me matava, velho Que porcaria foi essa O cara tá um monstro É, não é pro nada, mas eu... Pô, não tem como defender esse maluco não E quem defender esse maluco Pode sair Impossível, cara Impossível Esse cara aqui é... Anormal Essa que é a palavra Anormal O cara é muito além do normal É um anormal Tá bom Vamos lá Ó o TP Ó o TP TP do GG Ficou a Z Sei lá, cara Foi alguma coisa pra matar esse maluquinho Ah, o Yoni tá forte agora Mais um TP Oi, acho que vai dar G sozinho, assim Não vai não, cara Não no meu turno Ih, perdeu o Slow Cadê o Yoni, cara? Sem Yoni não dá Segura Vem Agora tu vem Tu vem Tu vem, amigão Vem Ah, vou pegar esse Jim Quero nem saber Isso, vem Pode vir todo mundo Dá ali É Cara Foca o Sayon E reza pra ninguém E matar ninguém Ah Boa O Yoni fez a boa ali Isso, Yoni Isso Só dá um ataque ali, né O cara ali Boa Boa, boa Foca Foca o sapão, pô O cara tá puxando briga Sai, sai Não puxando briga não Toda torta Isso foi Pô do Yoni, cara Pô do Yoni Era só o cara ter vindo O cara quer fazer brincadeira ali Não vou pra frente não Porque é meme ali O cara tá fazendo barra Tá, vou tentar entrar, vai Putz, cara O cara não consegue O cara não consegue E ele larga, ó Ele entra e ele larga Ele entra e ele larga Esse é o ADC Esse é o jungle O bom Complicado Two barons Two barons O cara não fez uma mesmo Uma, cara Uma Era só o que precisava Mas é isso, meus bruxos Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplayzinha aí De Tank and Soup Vocês viram que a rota é Mais fácil Impossível O problema mesmo é carregar Seu jungle pedragulho Beleza? Se gostou deixa de gostar E compartilha com o meu tempo Tamo junto E um forte abraço E aí Tchau E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri